O dia 29 de outubro faz um convite mundial para que o acidente vascular cerebral esteja no centro das atenções. Também conhecido como AVC ou derrame, se trata de uma condição muito comum, sendo a segunda principal causa de internação, incapacitação e morte no mundo. Mas ainda assim, muita gente desconhece informações importantes. Existem dois tipos de AVC, explicados pelo doutor Ricardo Moraes, médico e gerente médico de cardiologia da Bayer. São eles o AVC isquêmico, que ocorre quando há uma obstrução de matéria e que pode ser relacionada a um trombo ou um êmbolo. Esse é o tipo mais comum, com cerca de 85% dos casos de AVC. Um segundo tipo é o AVC hemorrágico, que acontece quando um vaso cerebral rompe, provocando uma hemorragia dentro do cérebro. Esse é o tipo de AVC menos comum, com cerca de 15% dos casos. Em contrapartida, ele é um AVC mais grave, com maior taxa de mortalidade e de sequela. O derrame é mais comum em pessoas acima de 65 anos, mas há outros fatores que exigem cuidado. Assim como é importante lembrar que jovens e adultos também precisam estar atentos. Longas jornadas de trabalho são uma das condições adversas. O gerente médico de cardiologia da Bayer classifica o papel dos hábitos saudáveis como fundamental na prevenção ao AVC. Essas atitudes simples, que podem fazer toda a diferença, como uma prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. O controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e dos níveis de açúcar no sangue também são importantes. Para os pacientes que já realizam tratamento com anticoagulante, é necessário seguir a receita médica. Segundo a resolução do RDC nº16 de 2007, o profissional farmacêutico só pode sugerir a substituição do medicamento prescrito se não tiver descrito na receita sobre a não troca de medicamentos. Essa importância é reforçada por um dado da Associação Americana de AVC, que estima que uma a cada quatro pessoas que já tiveram derrame terá outro no futuro. Legenda Adriana Zanotto